Música Cindy, Bianca e Miri Aizade Princesinhas aplicadas, mas sempre arrumam confusão Nem a diretora Grimm, nem a professora Zell Nem a bela da etiqueta podem com essa turma Cindy, Bianca e Miri Aizade Princesinhas aplicadas, mas sempre arrumam confusão Tem as dicas do migo e tão bonzelador amigo Tem madame drástica tentando dar castigo Cindy, Bianca e Miri Aizade Princesinhas aplicadas, mas sempre arrumam confusão As Belas Adormecidas E aí, Ginaldo, fica quieto Isso não é hora de cantar Ainda não amanheceu o dia Ai, Bianca, de novo De novo? De novo o quê? Ai, Bianca, não adianta tentar esconder esse galo histérico não, viu? Bianca, você não aprende mesmo, né? Quantas vezes a madame Grimm já disse que animais são proibidos aqui na escola? Se alguém descobre, a gente pode até ser suspensa Mas o coitadinho ia ficar lá fora O lugar dele é lá no galinheiro E isso não é um bichinho de estimação Ele vai acortar os professores Isso sim Shhh Não falem nada Meninas Elas estão aprontando Essa vez foi pro pouco Você ainda vai colocar a gente em alguma enrascada com esses seus bichinhos Desculpem, não foi de propósito Ai, que chato Hoje à tarde a gente tem aula com a madame Drástica Oh, professorinha nervosa, hein? Eu não sei não Eu acho que ela não vai com a minha cara Ela é meio esquisita mesmo Mas acho que não é nada É o jeito dela Ela quer pegar a gente aprontando alguma coisa Aposto que ela corre pra contar pra madame Grimm E aí, ó, tchau escola de princesas A gente volta pros nossos reinos sem poder fazer parte de nenhum conto de fada Ah, mas a gente não apronta nada demais É só a gente tomar cuidado Olha, o almoxarifado está aberto É aqui que ficam todos os objetos mágicos das histórias Uau, todos os objetos mágicos Imaginem só O Celador Tango deve ter esquecido essa porta aberta E se a gente desse uma olhadinha? Assim, de passagem Ah, eu acho que não ia ter problema Ah, ninguém vai ficar sabendo Mas não podemos encostar em nada, hein? Olha, uma maçã encantada O que será que ela faz? Hum, é melhor você deixar isso aí Olha, uma carruagem de abóbora Pra que será que serve? Que estranho Por que alguém faria uma carruagem parecida com uma abóbora? Uau, um monte de poções mágicas Ai, quais serão os feitiços delas? Eu não mexeria nisso também Olha só o que eu achei O que que é isso? Estranho Acho que é um tipo de bicicleta ergométrica É, ergo, é, ergo-quê? Bicicleta ergométrica Aquelas bicicletas que não saem do lugar E pra que serve essa ponta aqui? Miriá, isso não é hora de dormir A gente acordou muito cedo Ela deve estar cansada Não sei, não Ela dormiu logo depois que ela colocou o dedo bem aqui Ei, meninas, isso não é hora de dormir Levantem-se Daqui a pouco aparece alguém e... O que vocês estão fazendo aqui? Ai, você me assustou Vocês não deviam estar aqui dentro É proibido Mas ninguém precisa saber A porta estava aberta Acho que o Dango esqueceu de trancar Ele estava subindo a escada com um monte de chaves na mão Sério? Então a gente tem que dar o fora daqui agora Por que elas estão dormindo? Elas encostaram o dedo ali E puff, aqui? Acordem, meninas, acordem! Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Elas não acordam de jeito nenhum Que barulho é esse? Quem ousa me acordar? Quem falou isso? Eu? Futeu na prova de história da semana passada O que a senhorita faz aqui dentro? Eu e as minhas amigas Estávamos, ahm... Dando uma olhadinha nos objetos De passagem, sabe? Sim E parece que vocês descobriram A velha roca da bela adormecida É isso mesmo Você pode me ajudar Minhas amigas estão dormindo Desde que encostaram naquele troço Ora, senhorita Você não sabe que O único modo de quebrar esse encanto É recebendo um beijo do príncipe encantado? Príncipe? Mas aqui não tem nenhum príncipe Não tem outro jeito? Espere um pouco Deixa eu consultar o meu banco de dados Anda logo O Dango está vindo Ah, eu devia colocar uma etiqueta Em cada uma dessas chaves Eu nunca sei qual é a chave certa Deixa eu dar uma olhada É essa aqui Oi, Dango O que o senhor está fazendo? Nossa, Rime Assim você me assustou Ai, desculpa, Dango Pra onde o senhor está indo? Eu estou indo fechar o almoxerifado Eu esqueci ele aberto Se a madame drástica descobrir esse meu deslize Eu vou ter que procurar emprego na mina de carvão O almoxerifado lá na frente? Onde ficam todas aquelas coisas mágicas dos contos de fadas? Isso mesmo, Rime Se alguma luna entrar ali dentro Pode se meter em alguma encrenca muito grande Aquelas coisas são muito perigosas Mas por que alguém ia querer ir lá dentro? Do jeito que vocês são curiosas Tchauzinho, Dango Eu estou atrasada Preciso encontrar as meninas Tchau, Rime Onde acho? Eu misturei todas as chaves de novo Deixa eu ver Será que é essa aqui? Ai, eu acho que isso aí travou, viu? Ah, não Isso é que dá a depender de tecnologia Sempre deixa a gente na mão Ai, meu Deus Onde é que eu vou encontrar um príncipe? Meninas Vocês estão aqui? Aqui dentro, Rime O Dango vem vindo Ele falou alguma coisa sobre fechar essa sala Ai, ele vai trancar a gente aqui Dango, a gente está aqui Se alguém descobrir a gente aqui, estamos fritas Mas nós vamos ficar trancadas Oh, Diacho Eu peguei o chaveiro errado Eu vou ter que voltar lá no meu armário Ufa Foi por pouco Vamos embora já Onde estão as outras? Ali, ó E isso é lugar de dormir? Vamos acordá-las Não dá Elas estão sob encanto A única maneira é o beijo de um príncipe Mas que príncipe? A gente ainda está na primeira série Acho que elas vão ficar aí um bocado de tempo O pior é que a escola dos príncipes fica muito longe A gente precisa tirar elas daqui antes que o Dango volte Ainda bem que você chegou Ainda bem que você chegou Me ajuda Ajuda sim Olha que estranha essa agulha Mas é muita chave Não é à toa que eu fico me confundindo Essa aqui é do Poço Mágico Essa aqui é da Jola do Dragão Essa aqui é da Sala de Magia Mas onde eu coloquei a chave do almoxerifado? Onde acho? Aqui está ela Eu preciso me apressar agora Onde é que você está indo, Sr. Dango? Eu? É, eu estou indo ver uma coisinha que a diretora Grimmie pediu E essa chave na mão? Essa chave aqui? Ela é da moxerifada Não me diga que deixou aberto mais uma vez Eu? Imagina! Claro que não! A senhora acha que eu ia deixar o moxerifado aberto, é? É bom mesmo, Sr. Dango E as alunas? Você as viu por aí? Não, senhora Eu só vi a Rimmie E isso já tem alguns minutos Olha, faz tempo que eu não vejo as outras Essa escola está um silêncio Bem, eu preciso ir, madame drástica A diretora já está me esperando Hum, que estranho Tem alguma coisa aí? Ah, não! Só me faltava essa Como é que eu vou sair dessa? Ai, meu Deus! O que é que eu faço agora? Já sei! Oi, Sr. Dango! Ainda bem que as perninhas dele são curtas Ô, garota Aqui não é lugar para correr Me desculpe, madame O que a senhorita está fazendo? Hum? Eu? Nada Por quê? Me parece que você está aprontando alguma Onde estão suas amigas? Elas? Estão... Estão... Estão dormindo A essa hora? Mas por acaso vocês não deveriam estar na biblioteca? Eu disse dormindo? Onde é que eu estou com a cabeça? Elas estão lendo Foi o que eu quis dizer E eu vim buscar um livro no nosso quarto Estou atrasadíssima Por isso estava correndo Eu vou indo Elas estão esperando Até logo Fui! Eu ainda pego essas meninas no flagra Ah, pego Oi, Dango! Oi, Sint! Não é bem um príncipe Mas espero que dê certo Ai não, esse galo de novo! Não fala assim do Reginaldo Meninas, vamos embora daqui Não temos muito tempo Olha, só dar uma etiqueta Oi, Dango! Mas quem vai vender nada é esse dessas meninas? Bom, agora eu tranco essa porta Ufa! É, é, prontinho Trancada Ai, ai! E sabe que eu não estou com nem um pouquinho de sono? Eu também não Eu estou com muito sono E ainda bem que hoje a gente pode dormir Sem ser perturbada no meio da noite Eu achei uma injustiça, viu? Afinal de contas Foi ele que salvou a gente O príncipe Reginaldo! Sim, de Bianca E Miria Isade Princesinhas aplicadas Mas sempre arrumam confusão Nem a diretora Grimm Nem a professora Zéu Nem a bela da etiqueta Podem com essa turma Sim, de Bianca E Miria Isade Princesinhas aplicadas Mas sempre arrumam confusão Tem as dicas do migo E Dango, zelador amigo Tem Madame Drástica Tentando dar castigo Sim, de Bianca E Miria Isade Princesinhas aplicadas Mas sempre Arrumam confusão O Sapo Encantado E vamos lá, meninas! Estão ficando moles, hein? Cadê o entusiasmo? Eu tô entusiasmada Olha só o meu golpe mortal Só ela mesmo Ai, acho que quebrei uma unha Será que a gente já pode ir? Ah, então tá bom A aula já tá quase acabando mesmo Então, estão liberadas Obrigada, professora! Bom, não se esqueçam Amanhã temos as competições de salto, esgrima, lutas e corrida Descansem bem, ouviram? Sim, professora! Até amanhã! Ai, graças ao bom mago eu estou arrumada Detesto ficar despenteada Ei, sabe o que acabo de lembrar? O quê? Que para a aula da madame drástica A gente tem que levar a raiz de mandrágora Esqueceram, não é? Ai, eu tinha esquecido mesmo E a aula é amanhã, depois dos Jogos Olímpicos Não vai dar tempo de irmos procurar E se a gente for agora? Ainda vai demorar um pouco pra escurecer Boa ideia! E eu já sei exatamente onde procurar Onde? Me acompanhem, meninas Num único lugar possível No Lago Sul O mais escuro e sombrio de todos Eu estou com medo Não tenha medo Vamos nos espalhar antes que escureça Será mais rápido Ai, seu sapo Ou se ao menos você falasse E me dissesse onde encontra o raiz de mandrágora? Rebe, rebe Querida Eu sei onde Rebe Você fala! E canto E danço Rebe Que legal! Ai, a Bianca vai ficar louca quando te ver Ah, é Você sabe onde tem raiz de mandrágora por aqui? Hum, rebe É lógico que eu sei Mas o que eu ganho em troca? Ai, credo Não pode dar uma informaçãozinha assim simples Sem querer algo em troca? Eu sou um sapo E você sabe Sapos querem beijos em troca Eca! Sapos e seus beijos asquerosos Pois é Rebe Ou você me beija Ou Rebe Nada de mandrágora Ai, tá bom Ó, mas um beijo rápido, hein? Senão eu morro de ânsia aqui mesmo E não vai ter mandrágora que poderá me salvar Ai, meu Deus! Eu não vou te fazer mal Mas eu te vejo nesta mesma névoa E uma grande amiga sua está correndo um grande perigo Socorro! Quem está correndo perigo sou eu! Você quer que eu acredite que essa aí é a Iriá? A gente sempre soube que você mora com os beijos, né? Tá bom Eu falo com os animais Mas essa aí é ela mesma O sapo transformou ela em sapa Eu vi Vi uma bruxa Agora não, Remy A Bianca está dizendo que essa coisa aí é a Iriá Oh, a bruxa estava certa Uma de nós estava em perigo Vai ver que ela não é tão má como a parenta Bruxa! Ai, que legal! Cadê? Eu sou a bruxa do Lago Norte Ou melhor A pada do lago que foi transformada em bruxa Antes bruxa do que sapa Bem mais atraente Viu só? Eu disse! Eu disse que tinha visto uma bruxa É, eu quis dizer fada Foi mal Ai, meu santo mago protetor Quanta enrascada E ainda nem é noite Dona bruxa Quer dizer, fada Então, como foi que você se transformou em bruxa? Foi um feitiço do Rei dos Ogros Ele queria se casar comigo Mas eu tenho nojo de criaturas gosmentas, sabe? Eu também! E você? Vive aqui no lago faz tempo? Sim, eu nunca consigo ajuda Pois a minha horripilante aparência afugenta a todos Não, você não é tão feia assim Oh, coitadinha Nós poderíamos te ajudar Não é, meninas? Antes de mais nada Temos que dar um jeito na íria Eu conheço um feitiço que aliado à mandrágora Pode nos restaurar ao estado normal Pronto! Nós também estamos procurando uma raiz de mandrágora Está bem, mas temos que achar essa bendita raiz logo Faz horas que estamos procurando e nada Meninas! Acabo de me lembrar O quê? Oh, Bianca Tira o sapo do seu bolso Senhor sapo, você fez um trato comigo E a minha parte eu cumpri Agora pode ir dizendo onde estão as raízes de mandrágora Você jurou? Sim, está bem ali Ali, no canto dos pés do jatubá Eu mostro Eu preciso somente de um pedacinho Vocês irão precisar do resto para ela A sapinha tem que comer a quinta folha de cima para baixo Enquanto vocês evocam o feitiço do Revigora Antemus Está nos livros de magia de vocês Mas tem que ser à meia-noite Adeusinho Revigora Antemus Revigora Antemus Achei! É difícil? Não parece ser Deixe-me ver Detesto este livro Prefiro quando as professoras indicam como entoar os feitiços Eu também Qualquer erro de entonação já viu O feitiço sai pela colatra E aí a Iriá vai ficar mais feia do que já está Se é que isso é possível Ai, obrigada por me lembrar que as coisas podem piorar Pensamento positivo, meninas Vamos tentar Todas com as mãos em cima de Iriá dizendo Revigorar o estado passado Para que o antes seja o agora e o depois Revigorar o estado passado Para que o antes seja o agora e o depois Ai, graças a vocês eu voltei a ser quem eu era Obrigada, meninas Olha só Não tem mais rabo Nem pele viscosa Não há de quê? De nada É bom te ver assim Não ia aguentar ter uma amiga sapa Nossa, que dia Estou exausta E o pior é que amanhã cedo a gente tem as Olimpíadas dos Contos de Fadas É verdade, tinha até me esquecido Do jeito que estamos cansadas, duvido que a gente consiga alguma medalha para a nossa escola Estranho ou não estou me sentindo nada cansada Ah, vai ver no tempo que você ficou sapa acabou ganhando algum poder mágico É verdade Só espero que você não comece a coaxar no meio da noite Muito engraçadinha, Cindy Meninas, chega de bagunça As Olimpíadas começam cedinho É mesmo Boa noite, meninas Boa noite A escola de princesas teve uma grande vencedora até agora Rime venceu todas as provas de luta e esgrima Agora a prova de salto A representante será... Ah, deixa-me ver A princesa Iria Meu Deus Acho que acabamos de presenciar o recorde olímpico Alguém gravou isso? Alguém? Eu consegui Iupi São a princesa mais saltitante de todos os tempos Estranho Deveras estranho Iria, bem que a Bianca tinha dito Você acabou ficando com poderes mágicos enquanto estava transformada em sapa Será que foi isso mesmo? Claro, você parecia um sapo com aqueles pulos gigantescos Os príncipes e os gnomos ficaram até assustados Vocês viram a cara deles? Só espero que ninguém tenha percebido Porque usar poderes mágicos nas superstições é proibido Ah, mas eu não fiz de propósito Acho que ninguém deve ter pensado nisso Não sei, não Eu estive hoje cedo assistindo aos jogos interescolares E reparei num fato muito curioso Vocês saberiam me dizer qual é? Seriam as minhas várias medalhas e minha luta de esgrima exemplar? Parabéns garota Mas não foi nada disso Foi Iria que me surpreendeu Eu? Como assim? O que que eu fiz demais? Pois isso mesmo, minha querida Você fez demais Você pulou como 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 um sapo Você sabia que é proibido usar magias nas provas olímpicas? Eu sabia, mas Mas Eu não usei magia Então qual de vocês usou? Nenhuma de nós Mesmo porque ainda nem sabemos fazer essas mágicas legais É mesmo Se soubéssemos poderíamos Sei lá Pular da janela agora e fugir da sua aula Engraçadinha Zad Explique-se O que foi que aconteceu? Ah Hum Iria achou um sapo E acho que Ah Hum Seria possível Talvez Ele ter passado ela algum tipo de poder Sem que soubéssemos E onde está esse famoso sapo? Bianca Você saberia me dizer? Bom, é Ele está aqui Ai, Bianca Querida Você sempre tentando guardar pequenos animais de estimação, não é? Tão previsível Tommy Eu juro que queria ficar com ele só um pouquinho Deixem o sapo aqui Que irei dar uma olhada nele Estão dispensadas Então Vamos ver o que esse sapo feio e gordo sabe fazer Feio e gordo, não Sou lindo Sou o rei dos sapos E a senhora é? Madame Drástica A professora de feitiços e ensinamentos mágicos Muito prazer Eu conheço vários feiticeiros, sabia? Ah, é mesmo? Você percebeu que é um relis... Como irei dizer... Sapo? Sim Eu não fui sempre um sapo, você sabia? Ah, que surpresa Então você era... Então você era... Um feiticeiro Claro, minha querida E um encanto mais forte te transformou num sapo Sim, mas ainda sei alguns feitiços Veja Ah, muito obrigada pelas flores Não magiquei E de onde veio essa pequena demonstração de magia Existem outras mil Que eu posso ceder em troca de... Deixe-me ver De um beijo, não é? Pois é É a história Eu devo sempre pedir isso Repetitivo, não acha? Pois foi assim que Iriá conseguiu pular tão alto Eu pensei que já beijei coisas piores Está bem Então Me dê um beijo E em troca te darei parte dos meus poderes Reverb Blá, 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 blá Vamos logo com isso Quanto mais rápido, mais indolor Ué Eu não estou sentindo nada Reverb Pois eu sim Ai, socorro Sai de perto de mim É, socorro Então Ver Que eu sou de baixo E eu tio garoto Que eu sou de baixo Asqueroso Ahhhh Sai, sai, sai 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 Ó Corro Minha rainha Eu sabia que você Eu queria pagar E eu queria fazer pra mim Ih Ah Ah Música Nem a professora Zéu, nem a bela da etiqueta podem com essa turma Cindy, Bianca e Miria Izade Princesinhas aplicadas, mas sempre arrumam confusão Tem as dicas do migo e dão um zelador amigo Tem madame drástica tentando dar castigo Cindy, Bianca e Miria Izade Princesinhas aplicadas, mas sempre arrumam confusão Os Príncipes Indefesos Vamos meninas, voando! Pular, pular, eu quero ser princesa, não sapo Estão pensando que salto alto só existe em sapatinho, é? Ixi Cindy, essa é pra você Uma princesa pode precisar saltar alto também Eu é? Pular com sapatinho de cristal e quebrar o pobrezinho? Nem pensar Quem tá fora é a Bianca Fora de ritmo E é isso! Bianca, que polichinelo é esse? Certo meninas, por hoje é só Ufa! Finalmente! Guardem o material e não se atrasem para a próxima aula, hein? Vocês viram aquela sombra gigante que passou? Que sombra? Não vi nada Onde? Você deve estar imaginando Algo passou voando e foi bem alto Ai gente, eu não acredito que vocês não viram Se tinha algo voando, era avião Ou o super-homem Ou um sapo Não entendi Sapo não voa Ai Bianca Ah, deixa pra lá Está assustado, pequenino Não Não Sério? Ah gente, ela tá fazendo de novo Tá falando com os bichos Ué, é um dom dela O que que tem? Mas a gente não entende E se ela estiver fazendo a gente de boba? Preciso contar para minhas amigas Reme! E a Bianca lá consegue fazer alguém de bobo? Parem! Deixa a Bianca explicar. É só você se esconder direitinho que não dê perigo. Obrigada por avisar, seu esquilo. Cota, Bianca, o que o esquilo falou? Meninas, tem um monstro nas redondezas. A sombra! Eu sabia! Mas que monstro é esse? Ai, ai, essa não! Ele voa alto e deixa um frio por onde passa. Para, Bianca! E que mais? Ele é um devorador de coragem. Come a coragem de tudo e todos. Vai, tá bom. Aquele esquilo parecia estar morrendo de medo. E olha que ele é dos mais corajosos. Eu não gostei nada daquela sombra. Eu me arrepiei inteira. E o esquilo ainda disse... O quê? Que o monstro estava indo para a escola dos príncipes encantados. Eu não sei, não. Essa história de monstro está parecendo mentira de esquilo. Ai, Iria, por que o esquilo ia mentir, hein? Ah, Bianca, mas um monstro que come coragem, isso parece invenção. Não é, não. Lá onde eu nasci, existia um monstro gigante que devorava a coragem dos samurais. Alguns imperadores criaram esses monstros para se defender dos exércitos inimigos. Ah, é mesmo? É mesmo? Eu não disse. O esquilo estava falando a verdade. Mas o que é que o monstro do Japão antigo ia estar fazendo aqui? Ah, sim. E lá, viu? Talvez ele cansou do gosto da coragem dos samurais e resolveu experimentar o sabor da coragem dos personagens dos contos de fatas. Ah, querem saber? Eu acho que tudo isso não deve passar de um mal entendido. E só isso. Ai, a gente ficou aqui batendo papo e acabamos nos atrasando para a aula da madame drástica. Vó, tá aí uma coisa que acaba com a minha coragem. Ai, vamos embora, princesinhas. Já pensaram? Que demais! Um monstro comer a coragem dos meninos? Ah, ia ser só ameaçar o golpe que eles o fugiriam. Tão com medinho, menininhos. Quem poderá nos ajudar? Temos um problema grave. Princesinhas, as aulas estão suspensas por hoje. Por quê? Sem perguntas agora, Iriá. Todas para o dormitório e nada de passeios no bosque. Rápido! Ouviram, não é? Se alguém sair da escola, haverá punição. Ai, haja paciência. Nada pra fazer. Um tédio. Pronto, começou. É pra você, Bianca. Vocês não vão acreditar. Não mesmo. Todos os futuros príncipes estão presos na torre da escola. Eles se esconderam. Não, não. Estão com medo. O monstro devorou toda a coragem da escola. Ah, que legal, né? Super divertido. Nem me fale. É demais. É sim. Agora, como é que ficam as nossas histórias, hein? Sem coragem, nada de príncipe encantado pra salvar a gente. Ixi, é mesmo. Temos que resolver isso já. E pensar que não podemos sair da escola. Operação Príncipes Indefesos. Quem está comigo? Todas nós estamos. Não, não, não. A ordem vai clara. Punição. Elas saíram. Estão fritas. Estou? É, estou. Então eu vou também. Esperem. Olhem. Todos os bichos estão com medo. E as árvores também. Até as pedras estão fugindo de nós. Vejam. Chegamos. Chegamos. Esse silêncio é de dar medo. Ah, mas não dá pra ver nada. A gente não pode se aproximar mais. Se a gente chegar muito perto, eles vão ver a gente. Eu sabia que era perigoso. Se a senhora Green descobrir, a gente vai ser expulsa. Ai, Zade, que covardia. Aposto que se o monstro te visse, ele nem ia roubar sua coragem. Acho que você já perdeu a sua faz tempo. Meninas, o assunto é sério. E ninguém se lembrou de trazer um binóculo? Ah, se não fosse eu. Olhem. Os meninos estão mesmo na torre. Tadinhos. Deixamos eles lá por cem anos? Ou pedimos pra eles jogarem as tranças? Sandy, isso não é hora de brincar. Ah, puxa. É que eu tô me sentindo a Princesa Valente. Ai, que frio é esse? Vento? Socorro! Que ventania! O monstro! Cindy, cadê você? Aqui! O monstro devorou a coragem da Cindy. Ai, cuidado! Gente! Assim não vale. Me deixaram sozinha. É. Vê se adianta agora falar com os bichinhos. Onde estão eles? É isso, Bianca! É isso! É isso o quê? O monstro é um bicho também. Vai lá, fala com ele. É mesmo? Eu não tenho medo de bicho nenhum. Vamos lá. Seu monstro comedor de coragem. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Parabéns, Bianca! Deu certo! Já me sinto valente outra vez! Dessa vez você se superou, Bianca! Que língua é aquela? O que ele disse? Tadinho! Ele é o bichinho mais medroso do mundo! Quê? Ele é medroso? Tem tanto medo que come a coragem dos outros! Para os outros ficarem covardes? Isso! E não atacarem ele! Não é um fofo? Aham! Claro! Princesinhas! Precisamos voltar! Madame Grimm não pode saber que saímos! A última chega a virar madrasta! Bianca, diz uma coisa! O quê? Como convenceu o monstro a ir embora? É! Como? Como fez para ele devolver a coragem da gente? Nada demais! Bianca, explica isso! Eu só disse que muita coragem era indigesta! Tudo eu! Tudo eu! Que graça! E que havia comida melhor no mundo! Eu não vou aceitar desculpas! Eu quero saber quem foi! Quem comeu todo o chocolate da Lispeza? Quem? Ai, agora? O que foi, Bianca? Não me diga que você está com dor de barriga! Que acho! Você comeu sozinha todo aquele chocolate! Não é isso! Quando eu falei para aquele monstro que a coragem era indigesta, eu disse para ele que não havia nada mais gostoso do que um bom pedaço de chocolate! Que conversa mais maluca! Que história que é essa, menina? Ah, não! Não acredito! Será que aquele monstro comeu todo o nosso... Bom, pelo menos ele não vai mais voltar aqui e devorar a coragem de ninguém por um bom tempo! E ele vai ficar com uma dor de barriga? Ai, ai, ai... Joga! Tchau, tchau, tchau!